Eu aprendi, depois de mais velho, que a música que eu faço, que é de uma cultura, digamos, mais europeia, ela não é melhor nem pior do que aquele choro que eu toco com o meu grupo, que é a música brasileira, que tem influências europeias e africanas, indígenas e tudo, aquilo que Vila Lobos compreendeu logo e utilizou nas suas composições. Eu acho que quando a gente se abre para essa aceitação das distintas culturas, a gente começa a aceitar também as diferenças nas pessoas e nas religiões e etc. Então, a música, para mim, foi uma redenção. E se eu não acreditasse nisso, eu não seria mais músico. As sociedades sobrecarregadas pelas quais vivemos clamam por piedade, piedade, vale dizer, sabedoria para tratar com o diferente, com aquilo que é radicalmente o outro de nós.